Perto de 35 funcionários públicos foram capacitados em língua de sinais de Moçambique, na cidade de Quilomane, província da Zambésia. O objetivo é garantir que os servidores públicos consigam fornecer informações básicas a pessoas surdas sem recurso em intérprete de língua de sinais. Como base para começarmos a criar essas pessoas com a eficiência, temos que criar condições a nível das instituições, das nossas associações. As pessoas devem aprender a comunicar através das línguas de sinais para permitir que haja também comunicação com a profissão de eficiência auditiva. Eu sou de Sufala. Vim para a Quilomane com o objetivo de ensinar língua de sinais a dois grupos. O grupo do Conselho Municipal e o grupo das diferentes associações de pessoas com deficiência. Ensino língua de sinais para que estas pessoas estejam capacitadas. E o objetivo desta formação é que futuramente estes dois grupos ajudem na comunicação dos surdos na província. É que aqui em Quilomane há muita barreira na comunicação. Por exemplo, usa-se muito a língua oral em diferentes locais, principalmente nas famílias. Há muita barreira. Esta é a primeira fase de aprendizagem em língua de sinais. Com esta capacitação, os formandos esperam enfrentar menos dificuldades na interação com a pessoa estruturada. A ligação entre o FAMOD, entre o projeto, entre a Miracris e a ZUM, que é a Associação de Surdos, é muito importante. E vai desempenhar esta ligação e vai fazer com que haja um acompanhamento, haja uma interação entre os capacitados aqui e a Associação dos Surdos. Porque não basta apenas para nós fazermos a capacitação, fazermos partes teóricas, mas há necessidade de exercitar-se tudo isto que aprendemos na prática. E para exercitar-nos temos que estar tirando pessoas com deficiência auditiva. E essas pessoas nos encontramos na ZUM e outras associações. A capacitação foi financiada e facilitada por três instituições que trabalham em prol da sua competência em ZUM e como liderar duas fases. São ao todo 21 dias a ensinar língua de sinais. Começou a primeira fase, que teve a duração de uma semana. Terminamos no sábado. E depois receberemos mais fundos. E aí voltaremos para mais cinco dias de aulas de língua de sinais para completarmos os 21 dias necessários. Agora, nesta primeira fase, ensinamos língua de sinais a todas as pessoas ouvintes. Elas mostraram-se satisfeitas.